Oh, que fofinho. Adeus. Ora, boas rapaziada e raparigada. Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Mr. Remedy e este aqui é Kirby's Epic Yarn, um dos jogos mais espetaculares da anterior geração de consolas da Nintendo, a Nintendo Wii. O jogo é épico não só no nome, como também em todo o conteúdo que tem para nos apresentar. Infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de jogar a versão completa. Joguei cerca de 5 ou 10 minutos na altura em que ainda estagiava no MyGames e agora vem aqui mais uma sequência da entrada. Olha, eu estou deposado. É um fofinho gordo. Como eu estava a dizer, eu nunca tive a oportunidade de experimentar a versão completa deste jogo, mas tenho agora. Comprei o jogo há cerca de 2 ou 3 semanas e é a cópia número 1 de Portugal. E comprei a um preço muito bom. E está um caminhão a passar lá fora. Mas vamos agora entrar no modo de um jogador, porque eu estou sozinho. Não posso jogar a 2. E estou constipado. Se eu disser dariz ao invés de nariz, a culpa é do meu dariz. Vamos então ao File 1 New Game e vamos lá ver que história é que o Kirby tem para nos contar. Ele é um bonequinho cor-de-rosa e gordinho, mas ele não era assim. Ele não era feito de fio. Tornou-se de fio neste jogo. Será que vamos conhecer a história dele agora? Provavelmente sim. Vamos lá ver aqui as legendas. Hum... Sejam bem-vindos à Terra dos Sonhos. Uma espécie de reino, se assim o quiserem chamar. E temos aqui já algumas imagens que eu não consegui acompanhar todas as legendas. Vocês depois leem se quiserem. E temos aqui... Ah... Espera lá... O gajo transforma toda a gente em fio. E um dia eu a Kirby a passear muito bem. E o que é que ele encontrou? Um tomate. O Kirby encontrou um tomate. E ele... Hum... Tenho tanta fome. Vou chupar o tomate. E então o Kirby tentou chupar o tomate. Assim... Chupa tomate. E de repente apareceu um feiticeiro que disse assim... Ah... O meu nome é... Não quero saber. Eu vou te chupar ao feiticeiro. E começou a chupar. E aquela meia em caminho da boca dele. E ele disse... Ai tal... Eu sou o Metamato. É o Metamato. Grande nome. Metamato. E então entretanto... O Metamato... Não sei se é o nome do feiticeiro ou do chapéu que ele chupou. Ou sei lá... Aquilo... O gajo começou-se a vingar. E tem uma meia branca que chupou o Kirby. E o que é que aconteceu ao Kirby? Pumba. Já não é um gordinho todo cheio de cor-de-rosa. Agora é só uma linha de cor-de-rosa. Com uns pezinhos um pouco mais escuros. E aí está. E o Kirby está surpreendido porque... Ah... Mas eu já não sou como era. Pois não. És mais fofinho agora. E está um sujeito com uma coroa a fugir de um bicho cornudo. Lá está. Olha, vou-te apanhar o rabo com o meu corno. Não, não vais. Porque o Kirby vai começar a chupar. E não vai acontecer nada. Porque o vento está a passar através dele. Assim não dá. Assim o corno vai bater. Ui, pumba. O Kirby é um Transformer. Transformou-se num carro. Mas vejam bem. Ele está a soltar punz. Aquilo é gasolina. Onde é que ele mete a gasolina? Não sei. Ele é só um fio. Mas pronto. O que é facto é que eles conseguiram fugir do monstro. E aquele metamato deu o poder ao Kirby de se transformar num carro. E sabe-se lá mais. O que é? Um carro já não é mau. Grande Transformer que é o Kirby. Ai. Ranho. Ranho. É bom. Estar constipado durante o verão é muito estúpido. Principalmente porque uma pessoa tem calor. E não pode acender a ventoinha porque fica pronto. Pior. Não é? Obrigado por me salvar. O que é isso? Tu dizes que és de outro mundo? Ah. Sei bem-vindo à Terra dos Remendos. Fica aqui comigo e eu vou-te mostrar as cenas. Faz de conta que ele diz as cenas. Portanto vamos lá saltar aqui. Eu não saltei. Ele saltou sozinho. Como vocês podem ver. Eu tenho aqui o comando da Wii. Que não é um comando oficial. Mas serve. Este é o meu castelo. Estás à vontade para ver e para estar aqui o tempo que tu quiseres. Está bem. Então vamos lá ver. A gravar. Porque é importante gravar. E agora sim. Já sou eu que estou a explorar. Vejam bem. Que coisa mais linda. Os meus pés transformam-se numa bola. De uma bola. Não é uma bola. É uma bola. É uma bola. Estar constipado é mau. Mas pronto. Vamos lá entrar aqui nesta porta do castelo dos Remendos. E fazer o primeiro nível. Penso eu. Sim. É um jogador. Eu já tinha dito. E continua a ser só um jogador porque não chegou mais ninguém. Nem o Mega vem jogar comigo. E tu és da cor do Kirby. Tu não tens perdão. Enfim. Vamos lá começar aqui a explorar com o nosso boneco que é tão fofinho. Clicar no 2 para saltar. Ah. Oh. E clicar no 1 para fazer coisas. Viram? Viram o que é que eu fiz? Eu agarrei num pedaço de fio. E está aqui embrulhado. O que é que eu vou fazer com ele? Atirar. Ah. E ganho mais coisas. Que coisa bonita. Vamos lá só puxar aqui mais este pedaço de fio. Para ficar com mais estas esmeraldas. Ou sabe-se lá o que é que é isto? E vem. Esta é uma forma bonita de dizer que matei os inimigos. Mas sem parecer que os matei. Eles são fio. Mas se eu fizer assim ao fio. Eles desaparecem. E falecem. É. Olha. Está aqui uma coisa que parece um slime. Puma. Faleceu. Aquilo era um botão. Ah. Mas vejam bem como este jogo é bonito. A sério. Este jogo é mesmo bonito. Olha. Está arranhoso. Está arranhoso este slime. Pois é. É um slime. Portanto faz sentido que esteja arranhoso. Vamos só puxar aqui mais estas coisas. Ah. Não. Eu tenho que juntar aqui. Será que eu consigo com o slime? Não. Não consigo. Eu tenho é que juntar outra coisa qualquer. Para passar para o outro lado. Portanto. Eu tenho que ir buscar. Esperem lá. Deixem-me lá só ir aqui. Então. Mas ele aqui fica com o coiso. Fica com o slime na cabeça. Ah. Está bem. Agora tenho é que saltar e largar. Pumba. Já foi. É assim que salta o fio. Então eu tenho que ir buscar o slime mais duas vezes. Para bater aqui e abrir caminho. Pumba. Já foi. Vamos lá. Slime. Anda lá. Anda para aqui seu arranhoso. Anda. Pumba. Vamos lá fazer aqui um pequeno novelo. E agora como é que eu a tiro aqui para cima? Ah. Dá. Ah. Pumba. Já foi. Apanhei uma estrela. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai-me fazer muita falta. Para quê? Não sei. Nunca joguei isto. Olha eu. Sou um peixinho. Tão lindo. Parece ter uma ventoinha no rabo. É assim que os peixes nadam. Não sei se vocês já repararam. Não fazem assim a cauda. Ai ai. Vamos lá subir as escadas então. Apanhar aqui mais uns cristais azuis. Muito bonitos. E temos aqui inimigos com um pau. É uma lança. Não é um pau. Isto é o quê? Ah. É para apanhar assim. Vamos lá só apanhar aqui o inimigo. E está. Mais um novelo. E vamos fazer o quê? Nada. Vamos puxar. Ah. Uma estrela. Com mais cristais. Este jogo é tão lindo. Vejam bem. Chandelier. Não. Isto não é o Pokémon. Atenção. Não é o Pokémon. É mesmo um candeeiro. É muito simples e muito elegante. Não pode nada correr mal aqui. E vamos lá então continuar. Fazer o quê? Eu acho que precisamos de mais uma... De mais um slime para seguir aqui em frente. Não sei. Ah não. Podemos só entrar na porta. É o que dá a uma pessoa não ver as informações. Vamos lá. Então apanhar as coisinhas todas pelo caminho. Sair aqui por esta janela. Se faz favor. Se faz favor. Se faz favor. Ah. É clicar outra vez em cima. Estava a clicar para baixo do género. Sair baixo. Entrar. Sima. Mas não. Isto aqui. Essa lógica não resulta. Pelo menos por enquanto. Vamos tentar apanhar tudo neste primeiro nível. E agora saltar. E tenho que clicar no dois para fazer paraquedas. Está bem. Olhem. Olhem para mim. Tão fofinho. Um paraquedas muito alegre. Ah. Uma pessoa sente-se mesmo bem. Enquanto está a jogar este tipo de jogo. Porque é diferente de tudo o resto. E é muito bonito. Embora seja um jogo da Wii. Tem uns gráficos muito melhores do que alguns jogos desta geração. Como por exemplo PS3 e Xbox 360. E até mesmo melhores gráficos do que alguns jogos da Wii U que saíram até ao momento. Olhem para mim. Olhem para mim e balançar. Olha. Ih. Ganda gordo. Já foi. E vamos lá ver. Olhem o metrono. É para mim. Porque eu sou um rei. O rei do fio. É o que eu sou. Vamos saltar outra vez. Olhem para isto. Bati com o rabo no chão. Mas já aqui estou outra vez. E é para fazer agora. Ah. Agora é mesmo para fazer gordice. Olha. Pumba. É assim. O jogo é mesmo bonito. Eu não tinha como não comprar. Olha. Agora é que o matou mesmo. Porque foi com uma lança. Mas não tinha a mesma forma de eu não comprar este jogo. Vê-lo a 12 euros e meio e não comprar. Isso seria um grande crime. O que é que eu posso fazer? Ah. Posso me tornar num carro se clicar duas vezes. Então é isso que vamos fazer. Transformers. More than Mitch D.I. Ele fica zangado quando se transforma em carro. Bumblebee. Isto aqui é o quê? Ah. É uma música. Para o castelo dos remendos. Está bem. Eu depois ouço. Eu agora não consigo ouvir. Porque não estou com fones. Nem com headset. Como vocês podem reparar. Porque não existe forma de eu ligar. Esse tipo de coisas. Ao Wii U. Pelo menos por enquanto. Eu ainda não tenho material para isso. O que é que eu tenho de fazer aqui? Tenho de clicar no sino. Eu vou só tirar isto para fora. E vamos então clicar para cima. E no 1. É. Assim. Olha que maravilha. Não. Eu quero que fique nas três estrelas. Aí. Aí mesmo. Fica. 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 Espetacular. Conseguimos o melhor prémio. Olha nós. Foi descaso. O vestirou um com o outro. Com camalhotas e dançarinos. Olha. Que coisa amaricada. Mas é fofinha. É isso que importa. Fofilho. Ai. O que é que nós conseguimos? Conseguimos tudo? Eu acho que sim. Todos os tesouros? Todos os tesouros. Que coisa linda. Bom. Vamos fazer mais um nível. Para este vídeo ficar um pouco mais completo. Não sei o que é que nós vamos fazer agora. Ah. Vamos ter acesso a mais um pouco da história. Obrigado pela tua ajuda. O rapaz de fio azul disse. Não é que eu precisasse. Eu sou o príncipe fofinho. Fofinho. Não parece assim tão fofinho como o Kirby. Ah. E é o feiticeiro In Yard. Afinal não se chama lá o Tomate. Não sei das quantas. Eu já não lembro o nome dele. E foste atacado por um slime gigante. Ah. Para. Que coisa. E ele estava a comer o príncipe fofinho. E o que é que eu vou fazer? Eu transformei-me num peso. E caí acima do slime. E salvei novamente o príncipe fofinho. E ele agradeceu. Pelo menos ainda não. Ele deixou foi um pedaço de fio no ar. Ao fazer assim. E é um pedaço de fio mágico. O príncipe foi roubado pelo feiticeiro. E agora sim. Foi finalmente devolvido. Ao castelo dos remendos. Como vocês podem ver. Já temos mais um pedaço de castelo. Mais um pedaço de terra. Eu acho que é isto que nós vamos ter que fazer. Durante todo o jogo. Ah. Pois é. Agora temos dois pedaços. E vamos ter ainda mais. Mas o príncipe está triste. Nós precisamos de encontrar o resto dos pedaços. Não te preocupes. Enquanto o Kirby aqui estiver. Nós vamos encontrar tudo. Ou será que não? Vamos. Vamos sim senhor. Então vamos lá fazer aqui a nossa jornada. Eu acho que se eu tivesse aqui um outro jogador comigo. Que não o Mega. Que ele não tem mãos. Nem tem paciência para estas coisas. Essa outra pessoa seria o príncipe fofinho. Mas pronto. Eu gosto mais do Kirby. Ainda bem que eu sou o Kirby. Olha. Já podemos ir para a terra da erva. Malucos. É só droga. É só droga. Isto é o Breaking Bad versão Kirby. E não temos mais nenhum nível aqui? Não. Ah. Temos o Patch Plaza. Mas eu acho que não temos que fazer aqui nada deste lado. Bom. Temos aqui mais uns quantos níveis. Mas eu quero ir para a terra da erva. Se faz favor. Não vou? Por que é que isto apareceu aqui? Ah. Príncipe fofinho. Mas que surpresa inesperada. E quem é esse teu amigo? O senhor Kirby. Lord Kirby. Vejam bem. Uma visita. Ai que chitante. O meu nome é Dom Wool. Ai ai. Está bem. Eu quero passar estas coisas. Maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Eu sou maravilhoso porque sou o mais sensual do mundo. Eu não quero ler este texto todo. O que é isto? Abriu-se uma porta. E nós vamos fazer o quê? Vamos entrar nessa mesma porta. Quando uma porta se abre. Nós temos que aproveitar. Não é? Mas não roubamos nada. Ah. Esta vai ser a minha casa. Não tem nada. Quer dizer. As pessoas ficam muito contentes. Temos aqui uma casa para ti. O que é que tem lá dentro? Nada. Tem que ser tu a arranjar as coisas. Esperem. Será que as coisas são aquelas que eu fui arranjando enquanto fui jogando naquele primeiro nível? Aham. Eu acho que é mesmo isso. Vamos lá ver. Se conseguimos fazer aqui alguma coisa. Aproveito o espaço. Se tiveres alguma pergunta. Não se esqueças de perguntar. Agora. Se me dás licença eu vou sair porque tenho de ajetar o meu bigode. Não foi isso que ele disse. Mas faz de conta. Eu gosto de inventar. E é mesmo isso. Vamos ser nós a decorar o espaço. Com o nosso comando da Wii. É. Ok. Vamos lá. Estamos a apontar. Ok. Já está tudo bem. E agora temos que apontar. E vamos lá colocar aqui as coisas. Temos o trono. Claro está. Vamos colocar o trono aqui no meio. Que é o melhor sítio para colocar um trono. Obviamente. Temos mais o quê? Temos aqui o nosso candeeiro. Vamos colocá-lo aqui em cima. Logo imediatamente por cima do trono. Que é para o caso de acontecer alguma coisa de mal. Alguém bate naquilo. Aquilo cai em cima da cabeça do rei. E vai ser um filme muito bonito de se ver. Temos mais o quê? Não temos mais nada. Eu acho que tínhamos conseguido mais outra coisa qualquer. Só não sei o quê. E não está aqui. Eu quero coisas. Coisas. Não temos coisas. Tínhamos coisas. Nós tínhamos coisas. Não me enganem. Eu sei que nós tínhamos coisas. Não temos coisas aqui. Nós tínhamos três coisas. Ok. Pronto. Já temos o trono. Já temos o candeeiro. Já podemos. Voltar ao nosso jogo. Aí está. Olhem para ele. Aproveitem-se logo. Vai-se meter logo no trono. Este bandido. Vamos lá embora. Já nos deram uma casa. Nem precisas de pagar a renda. Eu preciso de pagar a minha. Mas tu não precisas. Até oferecendo casas assim. Isto na vida real não é assim que funciona. O bigode dele mexe. Parece-me as mãos. Coisa bonita. Já gravei o jogo para ir umas dez vezes automaticamente. Mas vamos lá. Para a terra da erva. À procura da droga. Para ficar ainda mais rico. Se nós encontrarmos aqui drogados. Vamos ficar com mais dinheiro. Porque vamos denunciá-los à polícia. E assim podemos comprar mais coisas para enfeitar a nossa casa. Vamos lá para os jardins da fonte. Qualquer coisa assim do género. Sim. Um jogador ainda. Ou seja. Nós a cada nível podemos selecionar. Se queremos só um jogador. Ou dois jogadores. Isso é muito bom. Ao menos não temos aquele problema de. Ah. Mas se tu selecionares dois jogadores. Tens que jogar com dois jogadores do início ao fim. Não. Aqui não é assim que funciona. Se quiseres jogar só com um jogador. Jogas só com um jogador. Se quiseres jogar a dois. Jogas a dois. E aqui vamos nós com o novelo. E atirar para cima dos amigos. Olhem. Que coisa bonita. Matar inimigos nunca foi tão fofinho. Mas estou mesmo constipado. O que é que nós vamos fazer com este bandido? Vamos entrar aqui em casa. E vamos subir aqui. Nesses traços verdes. E agora sair novamente. Agarrar aqui nele. E dizer assim. Ai ai. Estás a fazer as coisas mal. Anda cá sacana. Puma. Seu macaco. Anda lá. E agora vamos atirar o macaco. Para cima do outro. Ah. Ou íamos. Olha. É mesmo estúpido. Opa. Apetece mesmo fazer aqui um face plant. Na terra. E aí vai ele. Enfim. Esta gente não sabe andar. Ora. Vamos lá. Assaltar. A apanhar aqui mais uns cristais. Eu acho que nós temos é que voltar para o sítio onde nós estávamos. Vamos outra vez aqui. Ora. Salta mais uma vez. E já estamos aqui fora novamente. Olha isto aqui a dormir. Tão fofinho. Vou até enrolar. E vou-te atirar ali. Contra aquele pedaço de madeira. Já foste. Continuas a dormir. Mas agora. No inferno. É. Olha. Nós conseguimos descobrir aqui um baú. O que é que será que ele tem para mim? Um sofá. Ao estilo de flor. É um sofá fofinho. Que cheira sempre. A flores. Eu não cheiro nada porque eu estou constipado. Bom. Vamos lá. Só apanhar aqui os nossos cristais. E enrolar aqui mais um inimigo. Lá está. E atirá-lo contra coisas. E vamos ser um peixe outra vez? Será que podemos ser um peixe? Vamos ser um peixe. Será que podemos também matar inimigos peixes? O que é que se passa aqui? Ah é a fonte. Será que isto dá dano? Não sei. Ainda nem perdi vida neste jogo. Nem sei se dá. Olha lá. Vá. Um jato de água no rabo. Muito bem. Já conseguimos subir. Vamos apanhar mais um macaco. Ora. Aí está. E vamos fazer o quê? Temos que ir lá acima. Porque é que ele tem ali coisas para nós. Vamos só aqui acabar com este inimigo. E enrolar aqui este pedaço do an. E atirar fora. Muito bem. Mais um cristal para mim. Ou uma esmeralda. Sabe-se lá o que é que isto é. E atirar contra o inimigo. Contra o rabo dele. Que é lá de sentir. Muito bem. Ah. Isto começa a descer. Ok. Então. Nós agora o que é que vamos ter que fazer. É só saltar. Normalmente. Enquanto apanhamos mais autocolantes e coisas para colocar na nossa casa. Mais um baú. Eu quero mais um baú. Não é baú. Não é baú. É só uma coisa normal. E vamos lá saltar para cima deste ramo. Ah. Não dá. Não dá. Não dá. Que chatice. Mas será que dá para balançar aqui? Dá para balançar aqui. Vamos atirar isto tudo para fora. Tudo para fora. Vá. Continua a abanar. Tu consegues. Ora. Já está. Já está quase tudo. Exato. Já foi tudo. Agora vamos só apanhar aqui as estrelas e tudo mais. E balançar aqui outra vez. Não sem antes matar aqui os inimigos. E vamos ali contra o macaco. Macaco. Não me atires nada. Ah. Pá. E vamos saltar. 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 E parar de saltar. Apanhar só o resto. Já estamos pelo menos a meio do nível. Já apanhamos muita coisa. Isto não tem tempo. Pois não. Não. Não tem tempo. Ah. Isto é o mau hábito. Uma pessoa pensa jogar Super Luigi U. E pensa que tudo tem tempo. E que vai falecer mais cedo ou mais tarde. E não vai. Não vai. Será que isto... Ah. É para abrir assim. Puxa. Puxa. Isto foi Shackler. Uma mulher nua. Não tem. Não tem. Este jogo é para pessoas mais novas. Não pode ter mulheres nuas. Então isso era uma badalhoquice. Opa. O que é que se passa aqui? Coisas para apanhar. Que bom. Olha. Uma fonte. Não estava nada à espera. Estava num nível chamado fonte. E não ter uma fonte. Olha. É para entrar aqui. E eu quero evitar-se a desfazer tudo. Coitado. Ah. Afinal sempre posso vir apanhar estas coisas. É que eu não sabia mesmo como é que vinha aqui ter. E agora já sei. Porque já fiz. Vamos só acabar aqui este nível. Apanhando aqui todos os nossos inimigos. E apanhando todas as coisas que estas... Ai. Que estes repuxos têm para nos dar. Vamos lá. Epá. Lá está. Vai lá embora inimigo que eu preciso abrir isto aqui. Obrigado. Um autocolante. E... Oi. Vamos lá. Vai repuxo. Tu consegues. Ai. Apá. Cagando a jato no rabo. Isto é o que? Um CD? Ah. É mais uma música. Claro está. Será que conseguimos saltar daqui para aqui? Não. Porque isto está a tapar o caminho. Portanto vamos ter que voltar para baixo. E vamos ter que apanhar tudo o resto. Inclusive estes cristais. Atirar isto fora. Eu quero é entrar. Posso entrar? Posso entrar sim senhor. Vamos só apanhar estas coisinhas primeiro. E vamos entrar aqui dentro deste castelo. Uma coisa vermelha. Oi. Saltar para aqui. Ah não dá. Temos que ir por aqui. Primeiro. Muito bem. E agora? Será que já dá para ir para aqui? Já dá para ir para aqui. E agora? Sair por cima. Não. Por aqui. Aqui. Obrigado. Ah. Este castelo é tão lindo. Vamos lá abrir mais esta coisa. O que é que isto tem para nós? Mais um autocolante. Obviamente. E agora não sei o que é que eu tenho de fazer. Tenho de voltar para o sítio de onde vim. Vamos lá. Vamos embora. Não. Vamos embora. Vamos para baixo. Para baixo. Para baixo. Tu consegues. Eu sei que tu consegues. Não consegues. Está bem. Então eu tenho que ir por aqui. Já percebi. Ui. Ah. Afinal podemos ir por cima das cabeças dos inimigos. Está boa. Então e por aqui? Não podemos ir? Não. Não podemos ir. Temos mesmo que ir por dentro. Vamos lá então. Entra. Não. Entra. Entra. Epá. Precisas de um sítio muito específico para entrar. É uma coisa impressionante. Ok. Podemos ir por aqui para continuar a nossa aventura. Sobe. Sobe. Abre. Muito bem. Uma estrela. E já estamos mesmo quase no final do nível. Pelo menos pela linha que está lá em cima. É isso que dá a entender. Vamos só enrolar aqui este inimigo. Pode ser importante daqui a 5, 4, 3, 2. Não. Não vai. Vai ficar só aqui enrolado. Porque eu quero. Não dá para descer. Não. Não dá. Vamos só agarrar no nosso inimigo outra vez. E pô. Vamos fazer aqui um pequeno bowling. Um coração. Ah. É o matar apaixonado dos inimigos. É o que está a acontecer aqui no Kirby's Epic Child. Vamos só abrir aqui este último bolo. Que tem aqui uma espécie de balas. O que é isto? Com um caraças. O que é que se passa aqui? Isto solta mísseis. É. Oh. Espera. I. Nós podemos fazer assim ao comando e solta mísseis. Mas são mísseis fofinhos. Não são os mísseis quaisquer. Vamos lá continuar aqui a nossa aventura. E matando aqui os nossos inimigos que estão a voar. E que nos podem fazer mal. Aqui vamos nós no nosso tanque Kirby. Ah. Isto é tudo culpa do Metamato. O Metamato é que fez isto. Eu gosto muito do Metamato. E também gosto de tomates vermelhos. O Kirby gosta muito de chupar tomates. Já vos tinha dito isso. Já. Isto voa. Ou é só um mega salto. Eu acho que voa mesmo. E. E não é que voa. Espetacular. Vamos só acabar aqui com os mísseis todos. E acabar com os nossos inimigos. Com os nossos mísseis fofinhos. E vamos lá. Apanhar aqui esmeraldas azuis. Agora está. Ou safiras neste caso. E vamos lá. Vá. Não. Não me tirem essas coisas. Então eu sou tão fofinho para vocês. Estou-vos a matar com mísseis fofinhos de fio. Porquê é que vocês são assim tão maus. A atirar mesmo com mísseis a sério. Não é assim. Não é assim que vocês devem ser. Eu assim não quero ser vosso amigo. Eu assim não quero. Olha. Olha para isto. Para que é esse mísseis? Para que é essa coisa absurda? Não é para nada. É só para doer. Eu não gosto da dor. Temos que ser unidos. Paz e amor. É o que nós precisamos. Como é que eu tiro aqui este pau? É possível tirar este pau? É. Tem que me enrolar no pau. Parece mal dito assim. Mas vamos lá. Aqui por cima do fio. E vamos agora tentar o nosso prémio. desta forma. Não é assim. É assim. Vamos lá. Tu consegues. Assim. Para aí. Para aí. Não passes para o outro lado. Não passes. Não passes. Não. Enfim. Não é mau. Podia ter sido pior. Mais uma dança amaricada com cambalhotas e balé. E tudo mais. E aqui estamos nós. Terminamos o segundo nível. De Kirby's Epic Yarn. E eu espero que vocês estejam a gostar desta aventura até o momento. Não sei se vou fazer uma série ou não de Kirby's Epic Yarn. Mas eu espero que pelo menos deste vídeo vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto e o vosso favorito para ajudar na divulgação. Não se esqueçam também de partilhar este vídeo no Facebook e no Twitter. E não se esqueçam também de seguir a minha aplicação do MyWhip para não perder nenhum vídeo do canal. Ok pessoal? Até à próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho